Fala, guys tranquilo, que é o guys era com mais um vídeo, tamo aqui no Jump Force MOBA, né mano? O MOBA que você pode jogar com todos os animes aqui, ó, tem as bolas do dragão pra você pegar e colecionar todas as bolas Ó, Jujutsu, Freeza, mano, muito pica, velho, Arena Ranked, cara, eu já tô no Ranked, tá ligado? Já vou pro Ranked, 5 solo, tá ligado? Solo, play, aqui dá pra ir solo até com 3 pessoas, ó, pra você jogar com Vamos testar, eu vou jogar de Goku, primeiro game, tá ligado? É isso aí, como é o nome do jogo? Jump, como é, cara, calma, calma, o nome do game é? Jump, mano, foda-se, Jump Assemble, Jump Force, ninguém liga Jump pulou, é o jogo, tá ligado? Então é isso aí, é o novo MOBA hypado Eu consegui entrar com a conta de um amigo meu que conseguiu a vaga, pra baixar e utilizar o tutorial do Android Zero, né? Android Zero Gamer, vocês conhecem, né, pô? Então, não tem como, tá aqui tudo organizado, eu tô na fila Tá aqui a galera digitando, já vou botar em campo aí o Brasil, ó É Brasil, porra! Toma Quem é do Brasil? Aí, rapaziada! Caralho, eu parecia até os caras digitando E a gente tem tudo errado sem querer Pô, tem... E aí, cara? Falidão, game, não tem ninguém jogando, cara! Achou! Toma, meu irmão, é agora! Bora! Vamos lá, clã Eu já vou pegar... Ah! Naruto! Peguei o Naruto, não tem o Goku aqui, eu vou pro Naruto Kage Bushin Toma, toma, gear build 1 Eita, build dele, ó Porra, não tem como, vou de Naruto Não tem mais ninguém, cara, que eu possa? Vou pro Naruto Eu vou onde? Eu sou lutador Vamos ler a passiva Passiva Tá em inglês, né, cara? Não tá em chinês Basque Maxi Mana Naruto 1.5 Standaway HP Menos que 40% Ganha chakra da Kyube No Naruto Cresce Recuperando 10% do HP máximo Então ele é meu bruiser mesmo, né, cara? Ele... Tá, vamos lá Esse é a passiva Tem mais coisa aí, vamos lá Vamos pra cima, tá ligado? Waiting for battle data Eu acho, galera, que vai ser bem pingado, né? Lagadão 400 de ping 500 Mas eu não tô nem aí, cara A gente veio pra testar o jogo Pra ver o que é que o jogo vai prometer no global, né? Se vir pro global Porque vocês sabem como são esses jogos, né? Às vezes nunca vem Mas eu já tô surpreso que tá em inglês Se tá em inglês, tá muito próximo do global, tá ligado? Porque... É um passo só Agora... Nem precisa de PTBR Tá aí, ó Eu fui o último, né, cara? Olha o Goku lá, mano Olha o Sasuke Shippuden Porra Pô, tô de Rio, né? Aqui Eu acho que eu devia ter ido de Flash Pô, não sei, mano Eu não mudei nada, tá ligado? Não sei as builds Os caras têm fogo ali, ó Eu acho que eu tô contra a bot Porque o nome da galera é tudo chinês, tá ligado? Eu acho que é... Agora não tem sentido eu tá com bot e contra bot Sendo que demorou duas horas pra achar a partida Olha, eu tô com 380 de ping Tô fudido Bora, bora Eu tô aí, ó Toma Caralho Bora Toma Eu vou pro top Olha ele falando Baca de Ina Ele falou a frase que ele fala pro Jiraya Se isso significa ser um idiota Então eu sou um idiota Em relação a pegar o Sasuke de volta, Dorotimaru Aí o Jiraya faz a cara Ó Toma o Kagibushi, ó Toma Dá-lhe Bate no Goku Naruto contra o Goku Aí não tem condição, cara É, sai embora Olha o Goku vindo Toma, toma Tá fudido Toma Toma Meu irmão não dá É muito roubado O Goku é muito grande, cara Ah, tu vai ser solado Já era Aqui, viu Aqui foi Ah não, cara Eu tô sem flash Pô, dá pra ir com mais do que uma Vários Ah, tem o tempo Tem o tempo Bora Bora Cara, o Goku apoiou pro Naruto pequeno, hein Ah, quem diga que o Goku ganha de Saitama Ah, ô, louco Toma 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 Acaba com ele Meu Deus Amassa ele Amassa ele Amassa ele E aí Cara, não vai dar aqui Nossa senhora O Goku é embaçado, hein Clã Eu tenho que ir base Cara, eu vou limpar essa wave e vou base Tá Beleza Eu vou com a build padrão do jogo Vou base Na real eu vou não Eu vou fazer uma bota aqui Deixa eu ver Movement speed Bota de cooldown reduction, tá ligado É isso Fazer minha build do Naruto Vou fazer Naruto Bruiser Com build de cooldown reduction, tá ligado Bora Eu tô com 60 FPS aqui Dá pra deixar a câmera mais próxima Mas aí não tem sentido, né Isso aqui é o MOBA, pô Câmera em cima Olha aí o meu jungle vindo ajudar Toma Estunei Estunei É nóis Voltar Meu Deus Lag Matamos 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 Ah, tem 3 Naruto Eu tô ajudando Bata no Sasuke aqui Na jungle Estou Estunei Toma Sempre sou porque o Sasuke curti o Naruto Ai Meu Deus Sola ele Toma É nóis É nóis Tá ali Vou lá Vou lá Eu tô indo lá agora Deu Deu Pegou Pegou Meu Deus Acabou pra mim Naruto é merda Não tem condição Não há quem defenda Nossa Naruto é merda Tá ligado Assim Todo respeito ao Naruto clássico Aqui não tem condição nenhuma Tá ligado Tomei o Kamehameha ali Vamos lá então Aí tá aí né Olha os personagens da jungle Da hora né mano É meio que um dash né Esse Kage Bush Do Naruto Eita Tá morto Meu Deus Cara Sem meme Eu nem pego a CC no Goku Aqui já foi o Goku Tá Pela gameplay do cara O cara é bot Tá ligado Não há Agora eu vou fazer a build aqui Eu tô pensando O que é que eu Pô tô low life Ah não liberou ainda Pra bater aqui Ah não É só por aqui Tá entendi Vou pegar o Sasuke no mid Isso aí Sai todo cagado Eu quero encontrar a galera Tá ligado Eu tô passeando pelo mapa Agora aqui Olha Cheio O Ishida Que é isso cara Acaba com ela Calma Eu tô com duas botas Meu irmão Deixa disso cara Nem fudendo Calma 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 Esquece Físico Executed Pronto Tá Dá pra comprar item Fora da base Né Tá Cara Esse game aqui Tá no beta Mas eu não acho Que vai mudar Eu vou pegar esse cara Acabou com ele Olha o combo Olha o combo Olha o combo do Ken Gretz Vai 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 Cara Assim Vamos falar real Maruto é ruim Tá ligado Não há Não há Mano Você não vai falar pra mim Que ele é bom Não vai Não vai Não vai Falar que ele é bom O cara põe pra todo mundo O cara Olha Será que é bot mesmo Tem oista 7 barra 1 ali Não é bot Nem fudendo Quanto de gold eu tenho Eu tenho 3 mil Dentre todos do jogo Eu sou o mais fraco Cara Eu não sou ruim em moda Tá ligado Eu vou brilhar agora Mano Eu vou brilhar agora Com 3k de gold Eu vou papar aqui Lá vai Agora eu tô chegando Confia Toma Toma Shuttedown Bora Bora Foco Foco A gente ganha A gente vai ganhar Cadê Cara O Goku passou pra cá Eu vou pegar o Sasuke Naruto com o Sasuke ganha Naruto vs Sasuke Uchiha Bora Sasuke Cadê ele Para de correr cara Meu Deus Soleil Sasuke sempre apanhou pro Naruto Muito minion né cara Cara Vou começar a comprar qualquer item aqui Tá ligado Vou morrer pros minion Que porra é essa Não Não Cmm Cmm Xis Mas que eu morro Tá Vamos lá Agora eu vou pegar Esse aqui Judgment Sword Bora Foco Fazer Naruto fudano Toma Pô Tá bem gostosinho Jogar mano Mesmo com lag Tá ligado Eu tô com 360 de ping Mas O sentimento é que Porra Vou pegar os caras no meio Ali O foda que o wish da Naruto Tá gigante Cara Vou pra cima dele Toma Meu Deus Trolei 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 pra caralho Aqui acabou Eu flechei Sai daí Sai daí Sai daí Bate nele Vai Naruko Bate nele Olha eles Não tem condição nenhuma Cara Quem vai matar o wish dela Ninguém Ninguém mata ele Isso aqui A gente sola Sola nunca Olha a vida do cara Ah sola sim Sola Só sola Naruto é bom pra isso Hein cara Olha quanto clone Bota o fé Naruto é bom pra isso Cara Vou pegar ele aqui Toma Nem fudei Matei Toma Toma Não para não Não para não Double kill Agora eu tô grande Agora eu tô grandão Ninguém para Vem Goku Vem Goku Toma Toma Pistã Toma Toma Vem Opa Bater Calma 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 Meu Deus do céu Goku é muito duro Todo respeito O Goku é muito duro Não vai dar pro Naruto Oista ali Ninguém mata Ninguém vai matar Esseista aí Ninguém mata Olha aí Olha esse cara Morreu 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 Quem matou oista Foi oista Tá ligado Só ele Mano Esse boneco Eu tô com 6 mil de gold Eu tô forte Já Eu já tô forte Eu vou pra cima Aqui Eu vou matar O Sasuke E o Tiha Vou pra cima Tem o Goku Eu me liguei Que eu sou bom Em farmar jungle Tá ligado O Goku Na merda Ali Os caras estão no boys Eu acho Vou lá Mano Vou lá Bora Bora Para com isso Para com isso Para com isso Parei 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 Os caras Tavam no boys Parei E aí Meu Deus Eu erro tudo Cara É o lag Não é possível Solano Tá bom Farmar Tem que farmar Tá Toma Ai Acaba com o Goku Aí Matei GG Acabou Engatamos Engatamos Aqui é easy Aqui é easy Agora Não tem como Toma Tá Sinceramente Não vai ser difícil Eu não dominei Esse jogo Top 1 Já é realidade Calma Olha o Sasuke Quer vir né Quer vir mesmo Toma então Toma então Tu acha que tu ganha de mim Ganhou Ganhou Perdeu O base Eu vou fazer agora o item defensivo Esse aqui tem a cara do garoto Bora É tipo a manopla do LOL 9 barra 4 Tô gigante Tô gigante hein Clã Bora Tô fubildo quase Meta Bora Vou pegar aqui o cara hein Ó Ó Ó Acabou mano Os caras nem clica mais Tá Aí tem que bater na torre né Tá Meu irmão Caralho Caralho Assim com todo o respeito Eu tomei Cara O Sasuke nem tá É tá Cara Vai ver a build que eu fiz Isso é meio Disney né cara Dois itens ofensivos Naruto tem maior cara de bruiser Vai bora Eu vou fechar esse item aqui E faço outro também Outro item defensivo agora Ou faço o Fudano né Depois Pô agora eu achei Eu não sei se é o lag né Mas eu achei que podia ser mais rápido A hora de castar skill Tá ligado Ó Ele para um pouco Caralho Toma então Vai pra Nil Acorda pra vida Sasuke Por um ganho de mim nunca Solado Vou pegar o Goku O que é isso? Eita Vou dar ele Vou dar ele no Goku O Goku fica só split Bora o Goku Já era Já era Meu irmão Que é isso? Mano Cara É impossível O Naruto é merda Cara Não existe Mano O Naruto é merda Cara O Naruto é merda Eu fui espancado Pelo Goku E o Goku nem dinheiro deve ter O Goku é muito bom Cara Eu não acredito nisso Não é aquilo O Sasuke acabou com Todo mundo Pô Esse cara que joga de Sasuke É bom Mano Isso não é bot não Cara O cara é true bom Olha lá Olha lá ele Solado Eu acho Eu acho que Naruto Eu acho que Naruto faz a jungle Com facilidade Tá ligado Se eu for na baixa Fazer o boss Tá ligado Na baixa mesmo Como se eu Vou pegar ali E eu vou na baixa depois Será que a gente ganha Dessa treta aí? Me cura rapaz Faz algo Correu Cara Eu vou farmar Agora eu vou fazer Eu vou fazer outro item Calma Eu vou deixar uma curinha aqui Que eu vou buscar fazer agora Mais um item ofensivo Vai ser Isso aqui Recupera HP Tá ligado? E aí eu não vou mais base Agora eu achei O setup do Naruto estranho Tá ligado? Eita Vou pegar o Ish daqui Vai tomar no Meu Deus O Goku não Solado Solado Caralho Não morre Tu morre Tu vai morrer Não é possível Olha quantos Naruto Tem aqui Toma Naruto A pegada é essa mesmo Tu vai morrer Alguém vai ter que morrer Aqui É você Pelo amor de Deus Cara Ninguém morre Só eu Naruto é horrível Cara Mano Não existe Cara Os caras estão Eu vou botar Eu já Eu decidi O próximo item vai ser Entre tanque Ou os caras estão Full tanque Ou eu simplesmente Não dou dano Tá ligado? Agora pra apanhar Ele é bom Mano Ouri Hime Caralho O Naruto Tá passando Vapo O Goku Tá Olha o Sasuke Lá Cara Se eu tivesse Sasuke Eu carregava esse game Tá O boneco Parece ser mó bom Solado Bora Bora Eu tô É Tá certo Vamos lá Vou pegar Opa Caiu Vai acontecer isso Vai acontecer isso Caralho Caiu no meio Do meu jogo Cara Deixa disso E aí Vai voltar não? Deixa eu fechar E abrir Só pra ver se Ah não Tá Reconect Voltou Voltou Calma O que é isso Aqui na minha tela? Nossa Ficou mais lagado Que tá com Até um branquinho Aqui Que eu não tô entendendo Eu solo Eu solo Eu solo Solo nada Cara Solo sim Bora Solo é impossível Não sola Não Você Eu não vou apanhar Pra Ouri Hime Caralho O Naruto Naruto é muito ruim Velho Sai fora Sai fora Agora tu vira Mata o cara Rapaz Nice Não Naruto é muito ruim Rapaziada Não existe Não há lógica Por trás da ruindade Desse moleque Vai ver Eu tô fazendo algo errado Vai ver Tem que segurar O Rasengan dele Eu vou segurar A próxima vez Aqui Ah é Ó Ah O Oto Ah Eu joguei errado O tempo todo Descobri agora Rasengan você segura Faz sentido Faz sentido Esse item Eu quero fazer Tá Esse aí Pronto Aí eu fico Full build Build duvidosa Bota de cooldown reduction Tá bom Moba tá bom Cai Mano Assim Ele tá bem Padrão Tá bem padrão Pô Tu vai falar que isso aqui É melhor que Wild Rift Não é É melhor que Honor of Kings Também não Mas ele tá no beta Né mano Isso aqui é o que Só tá mostrando Que tá com os bonequinhos Completos pra jogar Né Dá-lhe Caramba Deitando agora Ah não Não Por favor Não 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 Encarei Volta aí Mano O foco do Naruto É segurar o Hasega O Goku puto Olha o Goku puto Toma Goku Ah cara Deixa Não Eu acho que sem lag Dá pra fazer combo Opa Opa Deu merda Eu não quero morrer Não quero morrer Calma 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 Que aí Ah Eu ganhei mais Ida pro segundo Né Acabou Então essa foi a gameplay de Naruto Muito forte cara Bom Roubado Eu só descobri que era bom Depois que eu segurei o Hasega Tá ligado Ele não Ele é bom Se eu for com ele de novo Eu carrego Tá ligado Eu fui me ver pelo meu time Assim Esse time aí também Com todo respeito Viu Olha lá O Goku lá mano Quando Eu vou de Goku É próximo Foi isso rapaziada Tchau Tchau